Claro, em Curitiba podem ser feitas até amanhã ao meio-dia. Instalado hoje em Curitiba o Conselho de Consumidores da Copel. O conselho formado por representantes da comunidade tem caráter fiscalizador e além de acompanhar a fixação das tarifas, vai controlar a qualidade dos serviços da Copel. São José João Ferreira. O governo vai investir 43 milhões de cruzeiros reais na pavimentação do acesso à colônia malhada. Em Curitiba a Copel promove um seminário sobre os meninos de rua. O encontro, que vai até quarta-feira, foi aberto pelo governador Roberto Requião e pelo jurista Dalmo Dallari. Estão sendo discutidos o Estatuto da Criança e do Adolescente, as adoções e o extermínio de crianças. A seguir os atos a mais nas horas extras que fizeram. Tio, dá um dinheirinho para eu comprar pão? Essa frase é comum em cruzamentos, praças e lugares de concentração. De menores carentes. Triste é saber que do pedido, essas crianças podem passar a roubar. Mesmo com as campanhas em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, a situação do menor abandonado ainda é crítica no Brasil. Um seminário em Curitiba discute justamente isso. Será que o problema tem solução? De acordo com dados da Unicef, 85 milhões de crianças estão abandonadas ou sendo exploradas em todo o mundo. Cerca de 30 milhões no Brasil, país onde a injustiça econômica e social é a principal causa do abandono dos menores. Apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente, pouco tem sido feito ainda para deter o avanço do problema. E isso é o que está sendo discutido no seminário O Menino e a Rua, em Curitiba. Vários especialistas vão estar presentes em dois dias de palestras, onde vão ser apontadas soluções a curto e longo prazos. É muito importante que as autoridades do governo se disponham a sentar para trocar experiências, ideias a respeito dessa questão, com vistas a formular uma política mais dirigida de enfrentamento do problema. A situação é extremamente grave e apesar de algumas conquistas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, na prática nós avançamos muito pouco. O Estatuto prevê meios, o Estatuto prevê o envolvimento da comunidade e prevê também um papel extremamente importante dos juízes. Eu insisto muito neste ponto, porque o papel dos juízes nesse trabalho é fundamental. O juiz pode e deve dar proteção à criança abandonada, pode e deve criar condições para que toda a comunidade se envolva nesse trabalho. A vida real, pelo menos na política, chegou ameaçada. Foi aberto hoje em Curitiba um seminário que vai discutir a questão dos meninos de rua. A situação é alarmante. Só em Curitiba, mais de mil crianças ganham a vida nas ruas. Pelas ruas e praças de Curitiba, o drama das crianças de rua não é diferente das grandes capitais brasileiras. Uma pesquisa feita mostrou que 70% delas abandonaram a escola. A maioria tem pai e mãe. 46% comem em casa e 4% não comem nada. Os maiores problemas continuam sendo os mesmos. O uso de drogas, a fome, o frio, a família e o medo da polícia. De acordo com os últimos levantamentos, Curitiba tem hoje 1.154 crianças de rua. E 80% delas moram com a família, mas passam o dia todo na rua. E 20% moram definitivamente nas ruas da cidade. Uma informação que preocupa é a confirmação do extermínio de crianças de rua em Curitiba. Lá por meio do matão e mata lá e ninguém descobre. Tipo, pega de madrugada assim, ó, tipo, piar, adolescente 17, 17, 18 anos, leva assim, coloca no camurão, leva pro quebrado, fecha lá. Se não tem dinheiro pra fazer acerto, libera. Se não tem dinheiro, mata por aí, se não leva pra cadeia. Para discutir o menino e a rua, a Fundação Copel organizou este seminário com representantes de entidades de assistência, deputados, empresários e juízes. O objetivo? Discutir e tentar encontrar soluções para o menino de rua. Não devem passar por internamentos tipo FEBENs ou escolas colecionais. Nós deveríamos estar preocupados em dar casas-lares, lares-substitutos, adoção ou programas de fortalecimento familiar. Porque, como nós vimos na pesquisa, essas crianças saem de casa para trabalhar, porque os pais precisam que eles trabalhem. Mas existem alguns exemplos que podem ser seguidos. Com boa vontade, o menor pode sair das ruas. O Charles tocou durante cinco anos nas ruas de São Paulo e conhece como ninguém o drama dos meninos de rua. Para o moleque de rua, a menina de rua, se ele quiser, independente do que o governo tem que fazer, ele tem como sair da rua? Ele tem, né? Vai depender dele, né? Da força de vontade dele de querer batalhar para um benefício próprio, né? De si mesmo, né? Procurar alguma coisa de bom, sair da prostituição, das drogas de roubo. Acho que isso daí não leva nada para ninguém, né? Vai depender dele. Ok, vamos terminar esse nosso papo, então? Tocando um pouquinho, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Os servidores públicos de Holândia, no norte do estado, a todas as escolas estaduais da capital e região metropolitana. E as alternativas para ajudar os meninos de rua do Brasil são o tema de um encontro que está sendo realizado em Curitiba. Participam políticos, juristas e representantes de entidades de todo o país. Além de debater os problemas dos menores, durante o encontro eles querem apresentar soluções. O objetivo é tentar diminuir o número de crianças abandonadas. Segundo a Unicef, elas são mais de 30 milhões. Nesta reunião, também está sendo discutido o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com alguns juristas, ele muitas vezes é mal utilizado. A conclusão que se pode chegar é que foi criado um instrumento extremamente importante que oferece saídas, oferece caminho, que é o Estatuto e, no entanto, a aplicação vem sendo muito retardada. Não havendo salário, não havendo emprego, vai haver sempre menor de rua, porque o menor abandonado é filho do maior abandonado. A agricultura... A agricultura do Paraná vai ter, em breve, motivos de sobra para comemorar. É que o Estado vai ganhar o mais avançado sistema de previsões meteorológicas da América do Sul. O novo serviço pode diminuir em até 25% os prejuízos com chuvas de granizo e vendavais. Este ano, o Brasil foi marcado pelas mudanças bruscas do tempo. Plantações inteiras se perderam pouco antes da colheita por causa da chuva. Os vendavais arrasaram cidades, causando mortes e destruição. E as enchentes desabrigaram famílias com o alagamento de várias cidades. A meteorologia do Brasil hoje não pode mudar as condições do tempo, mas pode prever com mais antecedência tudo o que vai acontecer e o que pode ser feito para evitar as complicações. Basta para isso um sistema e equipamentos mais sofisticados. É um projeto deste tipo que está sendo implantado agora no Paraná. A Companhia Paranaense de Energia, a Universidade Federal e o Instituto Agronômico do Paraná se uniram para montar um sistema que tem um investimento de 30 milhões de dólares e que dentro de cinco anos vai ser o melhor sistema de meteorologia de toda a América Latina. O trabalho já começou com os técnicos da universidade preparando um levantamento geográfico do estado do Paraná, onde nada é esquecido. Até as rodovias são mapeadas. Tudo é feito com uma nova técnica, o geoprocessamento, que é a transferência do real para o computador. Com esta fase concluída, serão interligadas ao sistema 160 estações meteorológicas automáticas, estações de satélite, três radares meteorológicos e localizadores de raios. Maior segurança para o turismo, para o comércio e para vidas humanas. Quando todo o esquema estiver funcionando, o Paraná com a Central de Informações e os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina com extensões vão saber com antecedência de 24 horas e com toda a certeza todas as turbulências do tempo. E com isso, vão poder evitar riscos à população e prejuízos a vários setores. Só a agricultura, por exemplo, pode economizar 200 milhões de dólares por ano com uma previsão bem feita. A segurança das informações das estações de superfície automatizadas juntamente com os radares que estarão instalados trarão seguramente informações precisas da evolução do tempo presente como o das horas seguintes. Ainda bem, até há pouco tempo, as previsões do tempo fornecidas pelos institutos de meteorologia eram objetos de gozação. Ninguém acreditava. Bastava anunciar que ia chover, para todo mundo sair à vontade. Bastava o anúncio de que não ia chover, para o cidadão já tirar o guarda-chuva do guarda-roupa, a sua capa e sair pelas ruas. Esta era a ridicularização do sistema que quase nunca acertava. Mas agora, com estes novos equipamentos, deve melhorar as coisas. A agricultura, para a agricultura, é fundamental a previsão de chuvas, a previsão atmosférica. O agricultor precisa saber se vai chover para ele preparar as suas máquinas para o trato da terra. Ele precisa saber se vai chover para preparar as sementes para o seu plantio. Ele precisa saber, enfim, sobre as condições de tempo para conduzir o crescimento da sua cultura. Com tudo isso, este serviço vem melhorar extraordinariamente as condições de previsão. E com isso, a agricultura, em resposta a isto, vai produzir mais. O mercado do dólar Em CD, LP e K7, som livre, Globo Colômbia e Globo Polidorm Faltam oito minutos para as oito horas. A Copel vai vender ações na Bolsa de Valores. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da Copel como uma forma de capitalizar a empresa e melhorar os serviços. E quem explica essa decisão é o presidente da Copel, João Carlos Cascais. Presidente, foi principalmente a construção de segredo, que custou muito caro, que acabou deixando a Copel com dificuldade para continuar dando manutenção a todo o interior do Paraná? A obra de segredo, que coincidiu com um período muito ruim institucional do país, fez com que a empresa utilizasse 365 milhões de dólares de recursos próprios para a construção da usina de segredo. Nesse tempo, também, nós tivemos um programa muito pesado de eletrificação rural e a também força comunitária. Isso significa que a área de distribuição, de transmissão e distribuição, ficou para trás, ficou numa situação precária. E hoje, além da construção da usina de Caxias, da derivação do Jordão, nós precisamos investir centenas de milhões de dólares na área de transmissão e distribuição de energia. Onde os serviços da Copel começam a se mostrar deficitários? Onde já há problema de fornecimento de energia no Paraná? No interior, no litoral, nós temos recebido diversos empresários e prefeitos, líderes comunitários, reclamando de uma frequência excessiva de desligamentos da qualidade do serviço. E isso nos preocupa muito, porque nós sabemos qual é a solução, nós precisamos de dinheiro para corrigir esses problemas. O que é que faz o senhor ter a segurança de que a Copel vai poder ter recursos a partir dessa abertura de capitais, que aviverá interesse na compra das ações da Copel? A vontade do governador Requião, porque quando ele mandou à Assembleia Legislativa a proposta de abertura de capital, ele estabeleceu no seu projeto original que esse dinheiro seria aplicado no Fundo de Desenvolvimento Energético do Estado do Paraná, reaplicando a totalidade dos recursos na empresa. Isso é o que nós precisamos para termos garantias de crescimento e de um bom serviço. Mas o senhor tem indícios do interesse pelas ações da Copel, que haverá procura a partir do momento que houver a oferta dessas ações? Tenho. Nós temos recebido a visita de inúmeros representantes de grandes bancos, bancos até internacionais, e a visão que temos é que a Copel será uma blue chip, será uma empresa muito procurada, com certeza tendo suas ações bastante valorizadas. O que é que vai significar com o recurso para a Copel? Só tem um balanço do que é que pode entrar como dinheiro novo na empresa a partir disso? Olha, tudo depende das emendas que estão sendo discutidas na Assembleia Legislativa. Mas, em valor absoluto, total, seria em torno de um bilhão de dólares nessa primeira etapa. Na verdade, é um pouquinho de privatização da Copel, com a participação de acionistas. Ou seja, é a democratização do capital. Nós estamos abrindo à empresa a participação voluntária. Ela, como capital fechada, tem a participação compulsória de todos os cidadãos do Estado do Paraná. Abrindo seu capital, teremos aí a participação voluntária. Bom, a grande questão agora é o crescimento do Paraná, a industrialização que está aí em marcha, e a longo prazo a garantia de que não vai faltar energia para essa indústria paranaense, para as cidades paranaenses. O senhor acha que a partir daí o senhor assegura isso? Não vai ser necessário buscar dinheiro de outras fontes para continuar ampliando o sistema de energia? É normal que se procure até outras fontes. E a gente sempre procura de forma a poder optar por aquelas que são mais atraentes, de menor custo. Mas a abertura de capital nos dá uma segurança maior no início das obras, porque a obra mais cara é aquela que não termina. E é uma leviandade iniciar uma obra sem recursos garantidos. Bom, no caminho que está tomando a industrialização do Estado, dá para se prever até que num prazo de poucos anos poderia haver, então, um problema de falta de energia suficiente para continuar atendendo a essa demanda. A Coppel tem esse balanço, né? Temos, porque na realidade o consumo per capita no Estado do Paraná é muito baixo. Uma retomada de desenvolvimento, uma economia mais forte, o povo tendo salários mais altos, teremos o risco de uma explosão de consumo de energia. Presidente, uma outra questão. Hoje a Assembleia Legislativa está colocando em votação algumas emendas, né? Uma delas trata de desvio de dinheiro da Coppel para resolver outros problemas, como estradas, por exemplo. Uma proposta que estava colocada por deputados que entra em votação. Como é que o senhor está vendo isso? Com preocupação, porque eu entendo que do orçamento normal do Estado e o próprio Estado tem onde obter recursos para essas obras. Manter na Coppel os recursos capitalizados na empresa é uma segurança para o povo do Paraná em termos de energia. Já quando se diluem recursos, fica difícil de ter uma ideia concreta da importância, da forma como eles serão utilizados. Bom, os recursos existentes, então, a ideia é reinvestimento na própria geração de energia. O senhor não pretende que esse dinheiro seja desviado para outros fins? A nossa proposta é que todo o dinheiro arrecadado para a venda de ações seja utilizado na área de geração, transmissão e distribuição de energia. E agora, como é que o senhor está acompanhando hoje essa votação? Como é que o senhor acha que vai transcorrer nessa ideia, a proposta que está colocada na Assembleia? Preocupa, porque a gente sabe que as eleições estão perto e é óbvio que os deputados estão pressionados pela necessidade de mostrar algum serviço, de mostrar alguma obra. Peço-lhes cuidado e atenção, principalmente, aos interesses do Estado como um todo. Tá bem, presidente, vamos acompanhar essa votação. Muito obrigado pela presença com a gente no Bom Dia. Muito obrigado, William. Obrigado. Nós ficamos por aqui, a gente volta amanhã às sete e meia. Até amanhã. Bom dia para você e até amanhã. Com ou sem a venda das ações da Coppel, a companhia vai continuar investindo no setor elétrico. Isso porque cansou de esperar os deputados chegarem a uma decisão e vai abrir o capital. Em outras palavras, vai negociar ações nas bolsas de valores. A autorização foi dada pelo Conselho de Administração da empresa e concede a possibilidade de buscar recursos junto à poupança privada. Este é o assunto de nossa entrevista especial de hoje com o João Carlos Cascais, presidente da Coppel. Boa noite. Boa noite. Essa medida de abrir o capital é justamente porque as ações da companhia ainda não estão aprovadas para ser vendidas? Para que as ações da Coppel sejam vendidas, é fundamental a aprovação da Assembleia Legislativa porque elas pertencem ao Estado do Paraná e não à Coppel. São ações da Coppel pela sua origem, pela sua relação jurídica, mas a propriedade das ações é do Estado do Paraná. E abrindo capital, isso fica a quanto? A abertura de capital significa que a Coppel vai se registrar junto à CVM e ter suas ações normalmente negociadas em bolsa de valores. O que então nos facilitará, caso a empresa aumente seu capital, a colocação de mais ações no mercado e a capitalização da empresa para seus projetos futuros. Essa medida não tem que passar pela Assembleia com a venda das ações? Não, a abertura de capital é uma decisão administrativa do maior acionista, no caso o governo do Estado e ontem foi o dia histórico da nossa reunião do Conselho de Administração sobre a presidência do ministro Nebraga quando então foi autorizada a abertura de capital da Coppel. É importante registrar que os conselheiros da Coppel pediram que fosse publicado nos principais jornais do Estado que viam a abertura como um ato importante, valioso para a empresa mas olhavam com preocupação e lamentavam até o desvio de parte desses recursos para a aplicação em outras áreas que não energiam. Isso é justamente o que está preocupando o governo do Estado, quer dizer a Assembleia pode aprovar a venda das ações da Coppel, mas não para aplicar o dinheiro no setor elétrico. Como vai ser resolvido esse impasse? É um impasse, antes de mais nada, político, que cabe ao governador e aos deputados decidirem porque eles representam o povo do Estado do Paraná e nessa condição eles têm o direito de decidir quanto à destinação dos recursos a serem obtidos. Eu, como presidente da Coppel, eu tenho a obrigação de alertar para a necessidade de recursos para a expansão do sistema elétrico, para um melhor atendimento ao interior do Estado. Nós temos muitas regiões onde o nosso serviço é carente e precisaria de muito dinheiro para melhorar. Muito obrigada por sua participação aqui hoje no SC Manchete. Bom, e por hoje é só. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Bom, e por hoje é só. Bom, e por hoje é só. No final, os deputados acabaram autorizando o governo do Estado a vender 100% das ações preferenciais e 30% das ações ordinárias da Coppel. A votação para a abertura do capital da companhia dividiu as opiniões de deputados favoráveis e os contrários à iniciativa. O projeto está sendo analisado pelo governador Roberto Requião, que pode acolher ou vetar algumas mudanças feitas pelos deputados. É sobre esse assunto que eu converso agora com o presidente da Coppel, João Carlos Cascais. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Pedro. E em que aspecto essa pseudo-privatização ou democratização do capital pode ser benéfica para a Coppel, presidente? Olha, nós vamos receber nos próximos dois anos recursos de risco de investimento do Estado do Paraná como nunca tivemos na história da empresa. Graças a essa injeção de dólares, de dinheiro de cruzeiros, a Coppel poderá com tranquilidade cumprir seu programa de expansão de geração, transmissão e distribuição de energia. Então, se vai entrar dinheiro por aí, se abrir o capital é um bom negócio para a Coppel, então por que o sindicato dos urbanitários resistiu a essa iniciativa do governo do Estado, a própria Coppel? Olha, eu entendo que houve preocupações ideológicas e também um certo receio de que, aberto o processo, iniciado o processo, houvesse uma perda mais adiante e a empresa acabasse sendo privatizada e sem benefícios ao Estado. Então, essa, na minha visão, foi a grande preocupação dos sindicatos e daqueles que se opuseram a este projeto de lei. Bom, mas com a autorização da comercialização do capital, a maior parte das ações continua com a Coppel? Ela continua sendo uma empresa de economia mista, é isso? A maior parte das ações com direito a voto continuarão sendo de propriedade do Estado do Paraná, que assim garantirá o controle acionário da empresa, que é o que interessa de fato ao povo do Estado do Paraná. Agora, presidente, quem é que vai poder comprar essas ações? Eu vou poder comprar? E onde? Como é que vai ser comercializada? Qualquer cidadão poderá comprar ações da Coppel, pois elas serão comercializadas em Bolsa de Valores, a Coppel, abrindo seu capital, isso foi decidido em uma sessão histórica, dois dias atrás, no Conselho de Administração, ela terá, então, suas ações regularmente comercializadas em Bolsa de Valores. Então, qualquer cidadão que deseje fazer poupança, aplicar suas economias na Coppel, terá, na Bolsa de Valores, o caminho para isso. Essas ações, esses títulos, são o próprio Eurobônus que vem sendo anunciado? Não. Ou é outra coisa o Eurobônus? O Eurobônus é outra forma de obtenção de recursos, assim como continua existindo o bônus de energia, a possibilidade de obtenção de financiamento de créditos em bancos estrangeiros, e também teremos a capitalização da CRC, que é um volume razoável de dinheiro, que fará parte das contas da Coppel a partir do ano que vem. Presidente, com essa democratização do capital, quem é que vai vender essas ações da Coppel? São as prefeituras? Bom, vamos ver. Além do governo do Estado, quem mais é dono da Coppel? Primeiro, as ações de posse do governo do Estado do Paraná serão comercializadas pela Banestado Corretora. Qualquer cidadão que tem ações da Coppel poderá procurar um corretor e essa empresa, esse cidadão, através da Bolsa de Valores, a partir do momento que a CVM autorizar, poderá vender e comprar ações. Os leilões vão ser aqui em Curitiba, pode ser em São Paulo e por aí afora? Exatamente, por aí afora. E se você já tem ideia de quanto custa um lote de ações da Coppel, quanto é que está valendo hoje? Está em torno de nove dólares e trinta e poucos centavos, um lote de mil ações. Mil ações. Agora, isso muda com o tempo, à medida que os balanços forem incorporando patrimônio e também tem o problema também da depreciação da empresa. Isso varia, mas o valor de mercado é dado pela imagem da empresa também. E esse é o fator mais importante na valorização das ações da empresa. Igual é a tendência. Esse valor pode aumentar quando as ações se estiverem no mercado ou pode cair também? Pode. E nisso tudo há um aspecto muito importante. O governador Roberto Requião, no seu projeto de lei, estabeleceu um valor mínimo de venda bastante elevado. ou seja, as ações preferenciais só poderão ser vendidas a um preço mínimo de 90% do seu valor patrimonial e as ordinárias a 100% do seu valor patrimonial. Isso para evitar que haja uma, vamos dizer assim, uma venda ruim para o Estado. Resumindo, o senhor está satisfeito ou não com essa autorização para comercialização das ações da Copel? Os paranaenses podem ficar preocupados, sim, com o futuro da Copel, com essa iniciativa? Eu estou muito satisfeito, porque isso significa a garantia de desenvolvimento, de crescimento da empresa, significa introduzir mais fiscais, quer dizer, a CVM passará a fiscalizar, a auditar a Copel e, evidentemente, todos aqueles que comprarem ações da Copel serão fiscais em potencial da empresa. Bom, o projeto vai ser votado em terceira discussão na próxima segunda-feira, na Assembleia, e depois você acredita que ele vai ser sancionado pelo governador Roberto Requião? Eu não tenho, vamos dizer assim, convicção, não tenho certeza de qual será a decisão do governador. O projeto original, como era de autoria do governador, evidentemente não haveria da parte dele qualquer restrição. Com as emendas, vamos aguardar a decisão do governador para mais adiante. Muito bem, presidente. Para encerrar, nesse final de semana, a Copel entrega uma série de obras de melhoria energética no litoral do Paraná. E para o ano que vem, que projetos estão previstos para a Copel melhorar o sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado? Olha, o litoral foi motivo de um grande esforço da Copel esse ano e continuará sendo. Até porque, com o fim das restrições à construção no litoral e as prefeituras estão revendo seus planos, de seu planejamento urbano, o litoral tende a ter um crescimento explosivo, o que nos preocupa, o que nos exigirá investimentos grandes para poder atender a esse desenvolvimento. E o interior do Paraná, de uma maneira especial, mostra já a necessidade de grandes investimentos, sem os quais a industrialização de muitas regiões será impossível. A Copel vai investir em geração, em transmissão e distribuição de energia. Então, o pessoal do litoral não se preocupe, não. Já está faltando energia elétrica hoje em vários balneários paranaenses, mas isso é para melhorar. Com certeza. Muito obrigado, presidente, pela sua participação aqui no TJ. Até meio-dia e sucesso sempre para a Copel. Muito obrigado, Pedroso, e conte conosco. A Copel é de vocês e estamos trabalhando para que ela corresponda ao respeito que tem pelo povo paranaense. TJ, até meio-dia, volta depois do intervalo com as notícias da sua região. Até mais. Milhões de dólares até o fim das obras, em dezembro deste ano. Suspeita de superfaturamento no projeto da hidrelétrica de salto segredo. O projeto foi feito e executado pela empresa de engenharia MDK de Curitiba. Por ordem do governador Roberto Requião, a Copel não renovou o contrato com a empresa, que também seria responsável pelo desvio do Rio Jordão, para aumentar a capacidade da usina de segredo. A Copel assumiu o projeto e já está realizando uma auditoria para investigar a suspeita de superfaturamento. Está sendo feita uma auditoria na Copel para levantamento de dados e podermos mais tarde ter um julgamento do que aconteceu.